Estão a ver o que é isto? Oh, mano, o que é isso? Algo especial que ele nunca vai esquecer O que sobre alguém especial? Nós procuramos o legendário Kevin Bacon Nós procuramos o legendário Kevin Bacon Eu só disse isso, Drax Seu voz é pequeno e mousy, eu acho que ele não ouviu Você vem com nós? As a Christmas present? O Cosmo vai entrar, olha que nice Pronto Lá vamos nós ver a merda Man, eu não sei, é Marvel Foi o trailer dos Guardians of the Galaxy Foi esta merda Eu não sei o que é que se passa com a Marvel Eu tenho Eu não sei Eu não sei o que é que eu tenho de fazer à minha vida Apetece-me bater com a cabeça dentro das paredes, mano O que é que se está a passar?